Olá meus amigos, mais um vídeo para vocês aqui, a reforma do quarto. Agora eu estou mostrando o antes e o depois. Veja como essa parede aqui tinha alguma infiltração. Da parte de infiltração eu já quebrei algumas paredes aqui. Essa parte aqui eu já chapei a massa, já também já está quase seca. E essa daqui está muito molhada, encontrei até um pouquinho de água. Aqui a parte da parede ela está descolada, o embolso está descolado do tijolo. Toda essa parte aqui, eu fiz uma pressão ali e ela desceu. Vou estar tirando o restante. Essa parte aqui é um nicho, um antigo nicho que tinha aqui. Foi vedado ele, mas ele continuou ali. E agora eu estou tirando o restante do embolso. Veja como a parte de baixo está bem molhada. Essa parte aqui já preenchi. Massa de areia, cimento e cica. Cica 1. Não foi utilizado o rebotec, tá? As pessoas ficarem falando, ah o rebotec, rebotec, mas aí já não depende de mim. Como eu sou contratado, eu dou as opções e a pessoa faz. Entendeu? Mas a cica também funciona muito. É da mesma forma que era embolsado as piscinas, tá? Aqui eu estou emmaçando a parede com massa acrílica. Essa massa aqui depois, eu geralmente lixo ela com a lixa de ferro número 60. E depois eu faço um acabamento fino com uma lixa 150. Se você quiser também, você pode estar passando a massa acrílica, lixando. E depois, por cima dela, vem com a PVA. Para dar um acabamento mais fino, tá? A parte de baixo, onde foi acrílica, ainda continua meio úmida. Eu estou utilizando essa desempenadeira para lixar, bem mais prática. E não fica com a mena digital da sua mão. Também é aqui, é uma questão de paciência, né? Pois essa massa é muito dura. Aqui é o cantinho que eu vou estar fazendo daqui a pouco. Já no cantinho eu vou estar utilizando a desempenadeira. E depois eu vou tirar a desempenadeira e vou estar utilizando ela. Aqui na própria lixa, sem a desempenadeira. Utilizando a mão. Aqui já foi colocado o piso. Já está limpo também. Totalmente diferente, ficou um ambiente claro. Vai ser pintado com a tinta branca. Aí o forro de PVC, já está instalado. Agora falta só jogar a tinta em cima aí, para a gente ficar com o serviço pronto. Tem um vídeo aqui no canal desse forro aqui, tá? Eu colocando. Essa fiação aqui foi colocada para estar colocando o ventilador. E no outro vídeo eu também fiz uma estrutura ali em cima. Para dar sustentação ao ventilador. Aqui eu estou passando mais uma de mão de tinta. A tinta é branca. Essa tinta aqui é da Souvenir. É isso aí, pessoal. O piso está totalmente pronto, rejuntado, tá? E tudo pintadinho. Aí, ó. Colocou o forro de PVC também. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí